Karine espera ansiosa a chegada de Helena. Tudo já está pronto para o nascimento da primeira filha. A professora de História dá aulas de casa e mantém todos os cuidados necessários para não contrair a Covid-19. Como eu trabalho em três escolas diferentes, eu iria estar me deslocando muito, então, com certeza, nessa reta final da gravidez, eu ia estar bem mais cansada do que estando apenas dando aula no quarto ao lado, com certeza. Após tomar a primeira dose da vacina, ela se sente mais segura, mas aguarda a data para completar o esquema vacinal. Aguardando ansiosa, segundo. Acho que o intervalo ainda está muito longo, queria ter que tomar logo. Porém, a adesão à vacina da Covid-19 pelas gestantes e puérperas é bem menor do que a esperada pelas autoridades de saúde. Em todo o estado do Rio, nem 7% delas foram imunizadas, o que pode, segundo um estudo, representar riscos à saúde da mãe e do bebê. O Grupo Brasileiro de Estudos de Covid-19 e Gravidez apresentou em audiência pública conjunta das Comissões de Trabalho, Saúde e Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, dados que mostram o cenário da saúde de gestantes e puérperas no país. Foram 1.412 mortes, o que representa seis óbitos por dia. O risco de morte pelo coronavírus é 17 vezes maior na população obstétrica, além de maior chance de desenvolver complicações pela doença. Em todo o ano passado, foram 455 gestantes ou puérperas que perderam a vida. Em 2021, até junho, já foram registradas mais que o dobro, 957 mortes. Atualmente, a Covid-19 é a principal causa de morte materna no Brasil. O benefício da vacinação para gestante é muito maior do que ela correr o risco de não se vacinar. A mortalidade é altíssima hoje do vírus, comparado a 2020, quando o vírus não causava tantos desfechos ruins para a gestação. Hoje não. Hoje ela pode não só afetar o neném, podendo causar problemas gravíssimos para o bebê, e também matar a mãe. Então, os gestantes que estão nos assistindo, por favor, se vacinem, pois, além de você estar protegendo a você, você está passando anticorpos poderosíssimos para o bebê. Em Campos, maior cidade do interior fluminense, em 21 de junho, gestantes sem comorbidade foram incluídas no calendário de vacinação. Até o momento, a adesão é considerada baixa. A adesão da vacinação pelas gestantes em Campos não é ainda uma adesão superior àquilo que nós esperávamos, uma vez que isso foi atrapalhado por vários fatores. O primeiro fator é o vácuo da vacinação que houve com a saída da vacina Coronavac, por causa da falta, uma vacina muito segura para a gestante. A vacinação da AstraZeneca, que teve reações adversas, e ela foi retirada pelo Ministério da Saúde, e um período de três semanas com nenhuma vacina para a gestante. Tudo isso afetou a cobertura vacinal. A vacinação se completa com as duas doses, e muitas pacientes não têm retornado aos postos de imunização após iniciar o esquema vacinal. A gente pretende criar um polo de vacinação da mulher e da gestante, com todas as vacinas para ela, para a gente aumentar a cobertura. Então, portanto, procure as unidades de vacinação para a gestante, pois o que a gente quer é gestante vacinado e protegido. Começa a ansiedade da reta final, de ver o rostinho, do parto, mas com certeza, mesmo com a vacina me resguardando, o que a gente mais quer nesse momento é saúde. Começa a ansiedade da reta final, de ver o rostinho.